E aí galera, vocês estão vendo como está sendo aqui o domingão de eleição aqui no Guarujá, está só o fluxo, está bem movimentado, vocês podem ver que está trânsito desde lá da rodovia, nossa senhora, então sim, bora comigo. Eita nóis, olha só pessoal, praia da Pitangueiras, nossa, e olha o trânsito pessoal, como está aqui no Guarujá, a galerinha deve ter ido rodar cedo. E aí depois que eu volto, veio diretamente para a praia, nesse solzão. Olha a praia das Astúrias. Pessoal, estava indo lá na Praia das Astúrias agora, para poder ver como está o movimento para vocês, só que resolvi fazer um tour pelas praias, para a gente observar agora como está esse movimento nas praias aqui do Guarujá. Então sim, bora comigo, que vamos começar agora pela Praia do Guaiúba. Vou entrar aqui por uma rua diferente, pessoal, aqui pelo final da Praia do Guaiúba, né? É um caminho que eu não gravei ainda para vocês e agora vou entrar por aqui para mostrar. Então, vamos lá. Pessoal, estou aqui na Praia do Guaiúba, só que eu vim aqui bem pelo finalzinho, então bora lá comigo, para aproveitar esses 32 graus que está fazendo aqui. Vou mostrar um pouquinho só para vocês, para poder ir em outra praia, tá pessoal? Tá top, hein? Então, bora comigo. Como vocês conseguem ver, ó, o gramado que eu falei para vocês, os coqueiros fazem bastante sombra, o pessoal fazendo churrasco, a galerinha aqui descansando, muito top, hein? Vamos lá que eu vou mostrar agora para vocês como está um pouquinho do movimento, para poder dar tempo de ir logo em outra praia, aproveitar esse domingo de sol, né? Nossa Senhora! Eu só não vou um pouquinho mais lá para frente, porque eu quis fazer um caminho mais diferente, né? Gravar um lugar diferenciado para vocês aqui do Guaiúba. E é isso. Olha aí. Olha as lanchas lá na água. Nossa, gente, 32 graus. Não está para brincadeira não, hein? Olha só. Dá um close aqui, ó. O pessoal fica mais perto da água mesmo, entendeu? E olha só aqui a pedra, gente. Olha só. Com certeza a galerinha está ali, ó, pulando dali para a água. Nossa, essa pedra deve estar quente. Olha lá, falei? A galera está pulando lá na água. Ó, um, dois, três e... Foi. Que legal. É bom ver a praia assim desse jeito. Vocês podem ver que aqui tem espaço na areia, ó. Porque o pessoal prefere ficar um pouco mais perto da... Quer dizer, é, próximo à água, né? Olha só essa aqui que legal. É, pela quantidade de guarda-sóis, vocês já têm uma noção, né? De como está aqui, né? Olha lá. E olha esse sol. Meu Deus do céu. Está rachando coco aqui, hein? Olha aqui o gramado com as sombras. Muito bom, hein? Agora, bora lá em outra praia. É isso. O pessoal curtindo o calor, o verão. Muito legal. Bom ficar aqui com a criançada. Tem bastante sombra aqui. Está sossegado também. Olha só. Eu não encontrei nem vaga aqui, gente. Carro, moto, está tudo lotado. Na rua principal lá da Praia do Guaiúba também. Tem bastante estacionamento e está tudo lotado. As ruas também. Não tem vagas para estacionar. Está bem difícil. Olha só isso aqui. Bora lá agora. Olha só, pessoal. Estou aqui agora cortando o caminho pelas ruas do Guaiúba aqui de dentro. Que aí eu já consigo sair lá na Praia do Tombo. Vai sair certinho lá, galera. Então, simbora comigo. Olha aí, pessoal. Já saí aqui na Praia do Tombo ali pra vocês. Eu peguei uma rua direta, né? Saí do lado da Praia do Guaiúba. Já saí aqui no Tombo. Bem rapidinho. Nossa. Vamos ver agora como dá isso aqui. Vamos agora ver como está a Praia do Guaiúba. Olha aí, meu Deus. É tanta praia. Praia do Tombo. Aqui pra você escolher seus biquínis. Eita nóis. Olha essa água. Galerinha, está dando preferência para ficar na água, né? Por que será, hein? A água está super quentinha. O calor está demais. A água parece ser refrescada. Ih, cheirinho de camarão aqui está demais, hein? Rapaz, que cheirinho bom. Olha aí, são 15h para as 3h da tarde. A praia já está bem lotada. E tem mais uma galera chegando. Olha que legal, ó. Olha só como está a água, pessoal. Nossa Senhora. Olha que coisa mais linda. Nossa. Gostoso é isso, né? Né, gente? Vem a praia lotada assim, ó. Todo mundo feliz, alegre. Tudo em paz, graças a Deus. Olha aqui como que está. Meu Deus. Galerinha brincando com bola. Jogando bola na água. Muito bom, né? É, o sol está de rachar mesmo, hein? Nem deu 3h ainda. Continua chegando gente na praia. Olha aí. Galera chegando. Show de bola. Pessoal, gente. Aqui também tem gramado. Tem sombras aqui nas árvores. Muito bom, né? Então agora vamos acompanhar comigo como que está aqui o movimento aqui na Orla, da Praia do Tom. E acompanha essas belezas aqui, né? Até a gente chegar na base em praia. Bora. Aqui com o subeiro, da praia. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Olha lá. Muito legal. Então agora a nossa próxima praia será a Praia das Astúrias, gente. Então, bora lá comigo. Pessoal, eu estou aqui agora na Praia das Astúrias. Meu Deus. Está só o fluxo. Jesus amado. Olha que coisa deliciosa. Olha isso. Estou bem aqui no Galetas, ó. Como vocês já conhecem. Agora eu vou dar um zoom aqui pra pegar o pessoal lá no meio. Nossa senhora, hein? Parece que essa aqui está um pouco mais cheia, né? Ou é a impressão minha? Eu acho que é porque eu estou aqui na lateral. Então eu consigo pegar o movimento todinho da praia. Olha isso. Como eu expliquei pra vocês já, né? Em um outro vídeo. Olha aqui como que a água é parada, gente. Ideal pra trazer a criançada, ó. Não tem onda nenhuma aqui no canto. Olha isso. E a água, gente, paradinha, vai até lá no meio, ó. Olha que legal aqui. Pessoal andando de stand-up, de caiaque. Olha que show. Top, né? Tela um pouquinho só pra me conseguir pegar um outro ângulo pra vocês. Eita, muito legal, hein? Olha aqui, gente. Pessoal na água. Olha só que água clarinha. Eita. Água super transparente, ó. Vocês conseguem ver, né? Criançada brincando aqui, ó. Nossa. Pessoal. Olha o caiaque aqui onde já tá, ó. Ai, que delícia, hein? Pessoal, acabei de passar aqui pela rola das Astúrias. Então, eu observei que agora aqui tem banheiro, tá? Então, só pra estar atualizando vocês. Encontrei banheiro ali na praia das Astúrias. Na praia do Tombo vocês sabem que já tem. E agora eu vou na próxima praia. E qualquer coisa eu mostro pra vocês também. Acabamos de sair da praia das Astúrias, pessoal. E agora a próxima praia será a praia da Pitangueiras. É isso aí. Vamos lá comer. Chegamos na praia da Pitangueiras. Ó, gente, pra atualizar vocês aqui também tem banheiro, tá? Bem aqui no finalzinho da praia da Pitangueiras. Fica aqui nesse posto, ó, do bombeiro, tá bom? Então, só pra estar atualizando vocês no vídeo anterior. Vamos embora lá comigo. Olha esse céu maravilhoso. Ó, lá da praia também. Tá movimentada. Mas a grande maioria tá na praia, né? Tá curtindo o sol, o calor, o bom do banho de mar. O shopping movimentado. Esse domingão. E aqui, pessoal, ó, vocês também encontram outro banheiro. Deixa eu ver se eu consigo gravar ali onde tá descendo o pessoal. Tem um banheiro ali, ó, no portãozinho azul, tá? Tá? Então, vamos seguir viagem. Pessoal, pessoal, parei aqui no finalzinho da Pitangueiras, ó, no pier do Tony Vilela, como vocês já conhecem. Próximo ao Morro do Maluf, né? E olha só como tá a Pitangueira, gente. Rapaz, olha lá pro meio. O sol, até o momento, deu uma escondidinha entre as nuvens, mas já, já ele aparece de novo. O calor tá demais aqui. Olha aí. A maioria, como vocês podem perceber, a maioria da galera tá tudo na água, ó. Se divertindo, se refrescando. Olha lá no meio. E é isso, gente. É só o fluxo aqui também, hein. Olha só a transparência dessa água aqui, ó. Na Praia da Pitangueira, assim. Meu Deus do céu, hein. Que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. Olha aqui como tá. Olha aqui também, desse lado, ó. Bom demais. Pessoal, olha só. E ainda aqui na Praia da Pitangueiras, olha só a transparência dessa água. Que maravilhoso. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Nossa, hein. Lindo demais. Olha só, tô aqui bem na subidinha, ó, do Moldo Maluf, tá? No pier do Tony Villela. Pra ser exato, bem aqui no final, né, da Praia da Pitangueira. Bom, pessoal, agora a próxima praia será a Praia da Enseada, então vamos lá comigo, galerinha. Olha só. Eita. Olha isso. Olha só. Eita. Olha só. Olha só. Olha só o movimento, né, da Praia da Enseada. Olha aí, pessoal. Policiamento aqui também, ó, nas aulas da praia, nesse Domingão. Graças a Deus, né, gente? Olha, tem mais aqui, ó. Policiamento passando. Eles tão parando também. Graças a Deus, né, gente? Mantenha um domingo de... Com segurança, né? E paz, né? Agora vamos atravessar e ir lá ver como que tá essa praia maravilhosa. Tchau, que eu já estou aqui na Praia da Enseada, no começo aqui também, como vocês podem ver, o Morro do Maluf. E olha só esse movimento, pessoal. Aqui, ó, bem o comecinho da praia. Olha aí. Agora são três e meia da tarde. Pessoal, tem ainda uma galera chegando na praia pra poder curtir esse solzão ainda. Que o sol ainda tá super quente, pessoal. E olha só como que tá aqui a praia da Enseada, ó. Uma delícia, né? O pessoal também tá lá na água se divertindo, ó. Olha que legal. Como eu falei pra vocês, né, ó. No calozão, os guarda-sóis dão prevenção a ficar mais lá próximo à água, tá vendo? Pra poder ter acesso à água com mais facilidade, né? Olha aqui desse lado. Olha, que da hora, hein? Ai, aqui nesse canto também, ó. Tá bem cheia a água. Olha que legal. Pessoal, eu vou encerrando mais um vídeo sensacional para vocês, tá? Do tour pelas praias do Guarujá, nesse domingão de sol, calor. E nesse domingo de eleição também, né, gente? Como vocês podem ver, o fluxo tá demais aqui no Guarujá. Tá tendo trânsito. Ah, e só pra lembrar vocês, estamos quase chegando a rumo a 2 mil inscritos. Então, só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a vocês também, né? Porque se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje. E nossa família de inscritos vai crescer cada vez mais. Tenho só que agradecer mesmo. E é isso, gente. Então, se vocês puderem, compartilhem o vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!